Música Fala galera, gostei se voltando com mais vídeos de sorteio aqui no canal E dessa vez vou estar trazendo pra vocês uma conta com o UFX Nero 100 Então vê o vídeo até o final pra vocês verem como é que pode estar concorrendo a essa conta Que tá realmente muito insana Mas gente, antes de eu estar começando aqui Quero estar falando pra vocês que se a gente conseguir a meta de mil likes e mil comentários nesse sorteio Vou estar trazendo uma conta pra vocês com o Zoro X e o Shanks do filme Red Então divulga aqui o sorteio porque se a gente atingir essa marca de mil likes e mil comentários Vou estar trazendo esse sorteio com o Zoro X e o Shanks do filme Red Que realmente dois personagens X insanos demais, né? E também gente, antes de eu estar começando aqui Queria estar agradecendo ao Rob que doou essa conta pra eu estar trazendo aqui pra vocês Então Rob, muito obrigado sempre pela ajuda, beleza? Mas gente, sem mais enrolações aqui, vamos pro vídeo? Bem pessoal, vou estar mostrando pra vocês a conta aqui do Luffy X Nível 100 Como vocês podem estar vendo aqui o grande atrativo da conta Temos aqui o Luffy X Nível 100 6 estrelas Boost 2 Então vocês podem estar vendo que ele está no máximo aqui nessa conta, né? Muito legal porque, na minha opinião, aquele é o personagem mais raro do jogo Porque, além dele ser um personagem X, que naturalmente ele já fica um personagem muito raro Por isso, é um boneco que a gente não tem chance de estar pegando ele garantido Ou seja, a gente pode estar gastando 3 mil, 4 mil, 5 mil diamantes Que a gente não tem uma garantia de estar pegando a cópia dele Quando ele chegou nas duas vezes aqui no jogo, tá pessoal? Por isso que isso torna ele um dos bonecos mais raros aqui do jogo Além disso, ele é um personagem com mudança de classe Ou seja, a gente pode estar usando a forma Snakeman dele, que ele vira um Runner E a gente pode estar usando a forma Boundman dele, que ele fica como um Attacker Que nem a forma base, né? Ou seja, vocês podem estar vendo que ele é um personagem muito versátil Por causa dessas duas formas dele, tanto de Runner e também de Attacker Além disso, ele é um ótimo boneco para vocês jogarem atualmente aqui na Sank Principalmente aí, para vocês estarem jogando com o Zoro X, com a Big Moana, também com o King Ele é um boneco que eu altamente aconselho vocês o parem Estar jogando na Sank, que vocês vão estar assolando demais, ok? Além disso, vocês podem estar vendo aqui que ele está com um set muito interessante aqui do Luffy, né? Se eu fosse dar uma opinião aqui para vocês Vocês podem estar fazendo o set do Luffy aqui nessa terceira medalha Porque realmente vocês podem estar combando várias tags nessa medalha do Luffy Do Luffy Marina e Ford e em outras versões aqui do Luffy, tá? Então realmente vocês podem estar vendo aqui que um personagem muito insano é esse Luffy X, ok? Além disso, a gente tem outros bonecos muito legais aqui na conta Como vocês podem estar vendo aqui Temos o Jack, temos o Lord Nigashima O Luffy Nigashima, que aliás, vocês podem estar fazendo um set Com a medalha do Luffy Nigashima e com a medalha do Luffy X Cai como luva, tá, pessoal? Vocês podem estar fazendo isso aqui também Além disso também, a gente tem o King, pessoal Tudo bem que o King não está muito upado aqui Mas como vocês podem estar vendo aqui nessa conta Uma outra coisa muito boa para vocês prestarem atenção Que tem 743 fragmentos com as estrelas Ou seja, vocês já podem estar deixando praticamente o King level 100 aqui nessa conta Ou se vocês quiserem upar outros bonecos aqui na conta Como eu falei para vocês, tem outros personagens bem interessantes Tem aqui o Lord Nigashima, o Luffy Nigashima, o Jack Vocês podem estar upando também Eu não peio aqui o King porque eu queria estar deixando aqui A escolha para quem está pegando essa conta no sorteio, beleza, pessoal? Então, por exemplo, se vocês têm preferência por algum outro personagem aqui nessa conta Eu queria estar deixando para quem pegou essa conta aqui Está gastando fragmentos como quiser, tá? Mas se eu fosse dar um conselho Eu altamente digo com vocês o Parece King Porque na minha opinião aqui, ele é o melhor runner do jogo Então vocês podem estar usando esses 700 fragmentos aqui nessa conta Para estar upando o King ou outro boneco de sua preferência, ok? E pessoal, para participar do sorteio é bem simples, tá? O que vocês têm que estar fazendo é estar inscrito no canal Dar like nesse vídeo e estar comentando aí na aba dos comentários Hashtag Eu Quero Luffy X Que vocês já vão estar elegíveis para estar participando do sorteio Lembrando que o resultado aqui do sorteio vai ser próximo domingo, dia 19 Ou seja, pessoal, vou estar lançando na aba da comunidade ao meio-dia Que nem o último sorteio, o resultado que eu vou estar falando para vocês Quem foi o vencedor dessa conta, tá? Então fiquem ligados no canal, ative o sininho Porque próximo domingo ao meio-dia na aba da comunidade Vou estar anunciando o vencedor do sorteio, beleza pessoal? Então bem simples Mas se vocês tiverem alguma dúvida aqui no processo De como é que vocês podem estar participando Deixa aí nos comentários Mas recapitulando, você só tem que estar inscrito no canal Dá like no vídeo e estar comentando essa hashtag Eu Quero Luffy X Ok? Prestem muita atenção também Porque quem estiver expomando essa hashtag vai ser desclassificado E também prestem muita atenção Quem tentar aqui se passar pelo vencedor Não vou estar tolerando Vou estar dando ban no canal Que na última vez algumas pessoas se passaram pelo vencedor Pessoal, então se vocês estiverem pensando em fazer isso Não façam que vou estar banindo quem estiver se passando pelo vencedor Beleza pessoal? Mas como eu falei para vocês, muito simples Só façam isso daí que vocês já vão estar elegíveis para o sorteio Que como eu falei para vocês No próximo domingo, dia 19 Vou estar anunciando o vencedor na aba da comunidade Beleza pessoal? E como eu falei no começo do vídeo Se a gente atingir também a meta de mil likes E mil comentários nesse sorteio Vou estar trazendo no futuro um sorteio com o Zoro X E também com o Shanks do Filme Red Então participem Mesmo que vocês não querem muita conta Participem Porque se a gente atingir essa meta Vou estar trazendo futuramente no canal Esses personagens aqui Uma conta com o Zoro X E também com o Shanks do Filme Red Beleza pessoal? Porque eu vi que vocês curtiram o último sorteio Muita gente participou Então conforme vocês continuam curtindo Esses sorteios aqui do canal Vou estar trazendo cada vez mais contas insanas aqui para vocês Beleza pessoal? Então realmente eu espero que vocês tenham curtido esse sorteio Boa sorte para todo mundo que estiver participando E não se preocupe também Por exemplo se você não ganhou esse sorteio Futuramente vai ter mais sorteios aqui no canal Beleza pessoal? O importante é realmente vocês estarem participando Que uma hora vocês ganham aqui a conta Tá gente? Então espero que vocês tenham gostado desse sorteio Como falei para vocês Qualquer dúvida que vocês tiverem Deixem aí nos comentários Que eu vou estar aí interagindo com vocês Beleza pessoal? Então lembrando também No próximo domingo dia 19 Vai ser o resultado do sorteio E caso o vencedor não apareça em 24 horas Vou estar fazendo um novo sorteio Por isso que é muito importante Vocês ficarem ligados no canal Ativem as notificações Porque realmente domingo sem falta Vou estar fazendo essa postagem Anunciando o vencedor do sorteio Então por exemplo Se a pessoa tiver demorado 24 horas Vou estar fazendo um novo sorteio Para estar anunciando o novo vencedor Tá bom pessoal? Então também tomei muito cuidado Para vocês não perderem o prazo Porque se vocês tiverem ganhado E não aparecer de 24 horas Vou ter que estar fazendo um novo sorteio Para ver aí se uma outra pessoa aparece Então tomei muito cuidado com isso Eu estou falando isso daí Porque muita gente já aconteceu De estar ganhando sorteio aqui no canal E não apareceu nas primeiras 24 horas Ou seja, perdendo a conta Eu tive que sortear novamente Então tomei muito cuidado Para vocês também não perderem esse prazo Porque eu não quero, por exemplo Que vocês ganham e percam a conta Porque vocês não apareceram aqui Para estar pegando a conta Aqui na aba da comunidade Beleza pessoal? Então realmente prestem muita atenção Com os prazos aqui Para vocês não perderem o dia Do resultado do sorteio, ok? Mas gente, basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido a conta E boa sorte para todo mundo que vai participar Então galera, basicamente é isso Então fica com Deus E até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!